Salve galera, beleza? Vou mostrar uma dica rápida aqui de como aumentar uma imagem sem destruir ela. Quando você pega uma imagem que a resolução não está tão bacana, tem uma maneira de você aumentar o desenho sem perder a qualidade. Então eu estou com duas camadas aqui, dupliquei para demonstrar nos dois desenhos. Eu vou aumentar uma, CTRL T, para vocês verem o resultado. Legal, se a gente der um zoom aqui, percebe que, principalmente nessa área do nariz aqui, os pixels ficaram bem deformados. Vou fazer a mesma coisa com a imagem do lado. Só que antes, para fazer isso, você precisa transformar essa imagem em um Smart Object. Clica no botão direito, converte to Smart Object. Legal, agora é só aumentar ela, da mesma forma que a gente aumentou anterior. Bem, se a gente der um zoom agora, perceba a diferença. Vou ocultar a camada de cima para vocês verem a diferença. Bacana? Só não esquece, quando for editar de novo, clica no botão direito, Rasterize Layer, para poder tornar essa camada editável novamente. Valeu!